E aí gente, tudo bom? Hoje temos mais um Capa do Corpo Beleza da Alma Se você é novo por aqui Antes de eu te explicar que quadra é esse aqui no canal Já se inscreve aqui se você for novo Curte o vídeo, compartilhe Me segue nas redes sociais Porque a sua história pode estar aqui No próximo Capa do Corpo Beleza da Alma Na verdade a Capa do Corpo Beleza da Alma É quando eu leio Directs que vocês me mandam Contando alguma história Um caso ou me pedindo Conselhos sobre alguma coisa Pra quem não me conhece Eu sou formada em psicologia E apesar de não atuar Sou apaixona pela área E sano essa saudadezinha Da psicologia Com esse quadro aqui no canal Mas não encarem isso aqui como feedback De uma profissional Encarem mais como um feedback desadora Uma amiga que tá aqui do outro lado E tá querendo ajudar você a pensar De um jeito mais afastado Da situação Aproveitar pra dizer Que estou me recuperando De uma gripe Então talvez A minha voz fale um pouco Durante o vídeo Mas é normal Eu nunca falo o nome Tá das pessoas Mas a história dessa vez É a seguinte Oi Isa, tudo bem? Então Gostaria de pedir uma ajuda Como sei que você é muito boa Com as palavras Gostaria que você gravasse um vídeo Falando sobre o fato De nos cobrarmos muito E isso acaba virando um sentimento De inferioridade Por que eu tô pedindo isso? Bem, uma amiga minha Tá se sentindo inferior E isso tá acontecendo Pelo fato dela estar Se cobrando demais Em relação a tudo Hoje ela desabou em choro Ao meu lado E eu sem saber o que falar Só abracei Gostaria de ajudá-la De alguma forma E só me veio você na cabeça Assim como os seus vídeos Me ajudaram em vários momentos difíceis Eu sei que poderá ajudá-la também Por favor, me ajuda Nos ajuda Ela é uma menina muito especial Tão novinha Tão responsável Correria Guerreira Queria ajudá-la de alguma forma E tenho certeza Que um vídeo seu A minha psicóloga Poderá ajudar ela a saber Como lidar em uma situação como essa É um bicho Ó Eu acho que desse assunto Eu tenho até propriedade pra falar Porque se tem uma pessoa nesse mundo Que se cobra muito De um jeito quase patológico Essa pessoa sou eu Essa autocobrança violenta Sabe Uma autocobrança Que a gente É como se a gente carregasse um chicote E a gente mesmo andasse assim Ela tem muita ligação Com a nossa autoestima Mas muita, muita, muita mesmo Depois de fazer terapia E de caminhar Nessas Nessas rotas do autoconhecimento Eu percebi Que a minha autocobrança Ela cessa Literalmente Ela não diminui Ela cessa Quando eu estou em períodos Que eu estou mais solar Que minha autoestima está melhor Que eu estou me sentindo melhor Que eu estou Sabe? É essa época E assim São épocas que vem e vão Essas épocas Que eu estou mais Sabe? Para cima Que meu amor próprio está muito legal São normalmente épocas Que eu aceito quando eu erro Que eu peço desculpa Com mais facilidade E que eu Sabe? As coisas que eu faço E que eu erro Eu faço Ah, tudo bem Mas eu tentei Eu dei meu melhor Se não for Não era pra ser Quando a minha autoestima Está lá embaixo Quando eu tenho esses períodos Mais retraídos Minha terapeuta Chama muito Dos momentos lunares Da lua Da introspecção São momentos que eu Fico muito fragilizada Mas muito mesmo Que tudo que eu faço Não é suficiente Que eu sinto muito Um sentimento de inutilidade Absurda Como se eu fosse um peso Para minha mãe Para os meus amigos Como se eu estivesse Ficando para trás Como se nada que eu fizesse Fosse suficientemente bom Então Hoje em dia eu sei Que a autocobrança Nesse nível De ter uma crise de choro Provavelmente tem a ver Com uma pessoa Que está com a autoestima Lá embaixo Que está com Um sentimento de inferioridade Muito Intenso Assim, sabe? Eu acho que o processo Para a gente se ajudar Nisso É realmente trazer Essas coisas Para a luz E trazer feridas Para a luz É olhar para elas E olhar para elas É sentir muita dor Normalmente Os processos de cura Mentais Envolvem muita dor Esse choro Esse ataque de choro Me faz pensar Que talvez existiu Naquele dia Um limite Que ela passou Sabe? Foi uma autocobrança Tão Me perdoe a palavra Escrota Que nem ela se aguentou Sabe? Nem ela segurou O rojão Daquele sentimento E abraçar ela É a melhor coisa Que você fez Porque Quando a gente chega Nesse pico Que a gente pula Cerca do limite A gente fica Um pouco irracional Sabe? Tudo que a gente Alguém ou fala Para a gente A gente não tem Muita condição De ouvir mesmo E às vezes Esse choro Ele precisa vir E desaguar Num abraço mesmo Porque É como se fosse Um abraço Para mim É um consolo Silencioso Sabe? É um dos melhores Conselhos Amorosos Em silêncio Que existem É um abraço O que eu quero dizer Para sua amiga É que É uma frasezinha Muito conhecida Muito clichê De terapia Que eu amo Que eu sou apaixonada Que é Tá tudo bem Tá tudo bem Que você um dia ou outro Se sinta muito mal Tá tudo bem Que você um dia ou outro Se sinta triste Ou se sinta Improdutiva Ou se sinta Só se sinta mal Sabe? O que você precisa Prestar atenção É em como você Se sente em relação A isso Hoje em dia Quando eu consigo Tem dias que não dá Tem dias que é lona Sabe? Que é lama Nos dias que eu consigo Que eu não tô tão ruim assim Que eu me sinto dessa forma Eu tento respeitar Sabe? O que eu puder cancelar No dia eu cancelo O que eu puder deixar Pro dia seguinte Eu deixo E eu fico realmente retraída Eu respeito A minha lua Pelo lado lua Eu realmente escureço E tá tudo bem também A gente não pode Querer Achar que o equilíbrio Da vida É Tratar Com perfeição Todas As emoções O equilíbrio Da vida Pra mim Não está em você Se sentir bem O tempo inteiro Ou lidar Com alegria Com as tristezas Ou lidar com maturidade Não Eu acho que o equilíbrio Da vida Está justamente Em você saber Descer E subir Com dignidade Sabe? Você saber descer Pro fundo do poço E respeitar aquele seu momento Fala muito da sua maturidade Sabe? Quando você se dá conta De que aquela fase É realmente ruim E que aquela fase Se instaurou E ela precisa ser respeitada E ela precisa acontecer Pra alguma coisa Crescer dentro de você Quando você respeita isso Apesar de doer Muito Dói menos Em relação Às pessoas Que não aceitam Ou que fingem Que elas não estão ali Ou que tentam Varrer tristeza Pra baixo do tapete Se pra você Sua vida Tá vivendo Só lá embaixo Aí a gente já tem Que se preocupar Um pouquinho mais Porque eu fico com medo De você deprimir De verdade E eu tenho medo Que isso se torne Pra você Um sentimento De Um sentimento rotineiro Como se você merecesse Estar naquele lugar E você não merece isso Você está Nesse lugar Você está Se sentindo inferior Você está Se sentindo Cobrada Você não é Essa pessoa Você só está A gente precisa conhecer O conceito de permanência Sabe Quer dizer De impermanência Talvez Que eu ouvi falar Primeiro com o Du Eu sou o Du Arroba Eu sou o Du Que fez meu mapa astral Um astrólogo maravilhoso Essa coisa A gente respeitar A nossa impermanência Cada hora A gente permanece Num estado E a gente precisa Estar em todos eles Com carinho Sabe Então Permaneça Quando você puder Saia dele Quando você estiver forte Quando você tiver um diazinho Se todo seu mês for ruim Mas um diazinho Alguma coisa aconteceu Seu dinheiro cai na conta E você naquele diazinho Ficou muito feliz Tenta dar uma injeçãozinha De ânimo a mais Nesse dia E tira esse dia Para fazer muita coisa Se você quiser fazer Se você quiser Para poupazinho Gastar seu dinheiro Comer Faz isso Porque quando você Aproveita um diazinho No mês que você tem Para ser feliz Essa coisa começa A te puxar mais Você busca um pouco Mais por isso E a gente vai começar A equilibrar Os dias tristes Que são muitos Com os dias felizes Que eram bem pouquinhos E eles vão ficar Mais ou menos assim A autocobrança Apesar de ser uma coisa Que é muito influenciada Pelo nosso meio social Pelo nossos amigos Familiares Às vezes a gente tem Uma família que Cobra muito da gente E ensina pra gente Que a gente não é suficiente Mesmo que eles não queiram isso Mesmo que isso não seja Uma coisa verbalizada Mas acontece É normal Então mesmo que Mas mesmo que a gente Tenha isso Que a gente Viva um relacionamento Às vezes abusivo Porque a gente Tá com um cara Que joga na nossa cara Que a gente não é boa o suficiente Quando a gente é muito boa Assim E ele só quer Que a gente não cresça Então se for o seu caso Também Se ele quer Já é outro assunto Mas vamos fingir Que não é isso Eu tô entendendo Que não é uma questão De relacionamento Que é uma questão Sua mesmo A gente precisa também Começar a sacar Onde estão Onde está o adubo Dessas sensações Quando a gente percebe Que de repente A nossa mãe Que quer muito Que a gente seja maravilhosa Que quer muito Que a gente cresça na vida Mas fala de um jeito Que toca nosso coração De uma forma errada A gente precisa entender Vamos supor Que é a nossa mãe A gente precisa entender Que ela tá fazendo Uma coisa errada Tentando acertar E a gente precisa Sair do papel Da vítima Que é muito confortável Porque quando a gente Coloca no papel da vítima A gente fala Poxa, mas eu tô assim Porque a minha mãe Me faz sentir assim Ah, porque a minha mãe Fala muito isso de mim Ah, porque a minha mãe Mas uma mente E um corpo saudável Não se afeta Com coisas Que não se identifica Então se sua mãe fala Você não sabe cozinhar direito Tô num exemplo bom E você se ofende com isso E você se sente Extremamente cobrada A gente tem duas situações Ou você realmente não sabe E aí você tá ouvindo Uma verdade que te incomoda Ou porque de repente Você leva muito a sério O que sua mãe pensa de você E você quer ser a bonequinha Que é perfeita E que não pode Não saber fazer nada Uma vez eu vi uma lição de moral No canal de Jojote Que eu adoro Jojote Não sei falar o nome dela Jojote Que ela disse que ela aprendeu Com uma menina de 6 anos Que tava desenhando E a irmã mais velha dela Falou assim pra ela Seu desenho é horrível Você desenha muito mal E aí a menina Falou assim pra ela Não tem problema Eu sei fazer outras coisas boas Também Entendeu? Eu achei isso Assim fantástico Eu tento aplicar muito Isso na minha vida Às vezes Sabe? Tipo Ah Isadora não sabe cantar Ai você canta muito mal Desafinada Mas eu danço muito bem Eu amo dançar Eu me divirto Eu não preciso ser boa em tudo Eu não preciso ser boa em tudo E você não precisa ser boa em tudo Não precisa ser boa em tudo É um fardo muito pesado E é um fardo injusto É um fardo cruel Você não precisa ser essa pessoa Ninguém é essa pessoa Sabe? Não é que você não precise Porque isso vai te causar Não Você não precisa Porque ninguém é assim Não existe ninguém Na face da terra Que é bom em tudo Não existe Não tente Não existe Talvez se você começar a focar Nas coisas que você é boa O que que você é boa? Fala pra mim Comenta aqui embaixo Fala aqui nos comentários Isa Eu sou boa em fazer panqueca Minha panqueca é maravilhosa Eu sou muito boa Em costurar botão quando cai Sabe gente? Às vezes a gente Menospreza muito Os nossos talentos As nossas qualidades Porque a gente tá sempre mirando no outro E é mirar no outro gente É mirar no escuro Entendeu? Porque às vezes Você tem uma coisa Que aquele outro Que você tanto admira Não tem Adoraria ter E você nem sabe E você tem isso Então Tente fazer um exercício com você De listar as coisas Que você é muito boa Muito boa mesmo Sabe? Você vai ver Que tem pessoas Que não são boas naquilo E que gostariam de ser E a gente Tomar posse Das nossas qualidades É transformador A gente não precisa Estar num lugar De menina moça Boazinha Que está sempre No campo da modéstia E que nunca admite Ou se orgulha Ou bate no peito E fala Eu sou boa nisso Por que a gente não faz isso? Por que a gente não é ensinada A falar sobre isso? Sabe? Quando eu comecei esse exercício Eu juro pra vocês Que eu ficava sem graça De falar sobre isso Eu ficava sem graça De dizer o que eu era boa Hoje em dia Eu ainda tenho um pouco de Ai, será que eu tô Meio bostética Falando isso? Mas gente Isso é muito Tem que ser muito natural Porque isso ajuda a gente A fazer um alto carinho Sabe? Eu sou uma pessoa Que eu sou muito boa Em escrita Eu escrevo muito bem Eu gosto muito Do jeito que eu maquio Eu gosto do jeito Que eu me automaquio Eu acho que eu sou Muito boa em automaquiagem Eu acho que eu sou Uma pessoa muito amiga Eu dou conselhos bons Sabe quando você se apropria Daquilo? Não é tipo assim Ai, fulano disse Que gosta dos meus conselhos Não Você Eu construí isso Eu tenho uma trajetória Absurda De autoconhecimento De terapia De astrologia De me preocupar com o outro De resolver pepino Tudo isso me formou E isso me constrói E eu tenho orgulho disso E eu não vou esconder mais Eu não quero que você esconda também Então tenta só por um dia Desviar um pouquinho Das coisas que você não sabe Autocrítica É muito É muito traço De quem tá focando No que não consegue No que não sabe No que não é bem Sabe por que é desse lugar De quem tá mirando Nas coisas que não conseguiu fazer Nas coisas que não conseguiu conquistar Deixa só um pouquinho Aquilo ali de lado E vem pro lado Das coisas que são boas em você Vem pro lado Das coisas que você conseguiu Que você alcançou Que você é massa Que você se sente bem Naquilo Sabe E pronto Tenta isso por um dia E me fala Não se cobra muito não O mundo já tá aí O mundo já é muito pesado As pessoas já são muito pesadas Não seja essa pessoa Com você mesma Pelo menos com você Não faz isso não Tá? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse nosso papo de hoje Enorme como sempre E eu vou ficar por aqui Beijo com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau